Já deu tudo certo, fiquei aqui te esperando, só pra te falar isso, pode tirar o medo, pode tirar a ansiedade do coração, porque já deu tudo certo, sabe esse projeto? Que você tá com muito medo de não dar certo, você tá com muito medo que dê errado, Deus mandou eu aqui, segunda-feira 23 de outubro pra te dizer, descansa o teu coração, pode dormir tranquila, porque essa semana o decreto da vitória tá na sua casa, aleluia, chega a arrepiar o corpo todo do profeta, escuta o que eu tenho pra te falar, provérbios 13, 13 diz que aquele que menospreza a profecia, esse perecerá, coloca seu nome aqui nos comentários pra eu orar por você, eu vou confirmar essa revelação de Deus na tua vida, aproveita, fortalece o conteúdo do profeta, dá no coração, uma estrela, um mimo pra me impulsionar, às vezes o que pra você é pouco, pra mim é o suficiente, então no pouco, Deus multiplicará, abençoa o profeta com presente, com mimo, com uma estrela, escuta isso, não precisa se preocupar, manda te dizer o Senhor, descansa o teu coração, pode deitar e dormir em paz, porque o projeto de Deus pra tua vida já deu certo, aleluia, chega a arrepiar o corpo todo, tinha algumas pessoas que até figa fizeram pra ver dar errado, o inimigo tentou de toda maneira criar um bloqueio, uma resistência pra você não conseguir se alegrar, mas na minha boca o Senhor tá dizendo que o tempo de cantar chegou, o tempo da vitória chegou, o que era pra ser verxame, o que era pra ser vergonha, o que era pra ser frustração, o que era pra ser, sabe, muita, mas muita mesmo frustração, o Senhor está dizendo, será positivo, será bom pra glória do meu nome, tem um problema em especial, que Deus está tirando do teu caminho, manifestando a dupla honra e dando a você alegria e concretizando um grande projeto do teu coração, o Senhor está dizendo, não é pra você se preocupar, lança tua ansiedade sobre os meus pés, pois eu vou cuidar de tudo aquilo que rouba a tua paz, eu vou cuidar de tudo aquilo que te preocupou, eu vou cuidar de tudo aquilo que te gerou, causou em você dano e aflição, pois eu sou o Deus que vou na frente, abro o caminho, quebra a corrente, tiro os espinhos, ordeno os anjos pra contigo lutar, e a porta que eu vou abrir, ninguém, ninguém vai fechar, manda te dizer o Senhor, fica em paz, fica em paz, porque não vai ter vexame, não haverá frustração, pelo contrário, haverá dupla honra de Deus pra tua casa, pra tua família e pra essa situação, e você deitará, hoje, segunda-feira, 23 de outubro, e vai dormir, vai descansar, vai deitar e vai descansar o sono do justo, e alegra-te o teu coração, pode se alegrar, porque o Senhor por ti lutará, aleluia.